Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, mas quem não é conversa, sabe de mim. Ei, nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. E nós não temos um povo educado pra ser cidadão. Eu tava falando das educações, né? A gente não tem um povo educado pra atender demandas profissionais, não tem um povo educado pra ser cidadão. E o que é ser educado pra ser cidadão? É eu saber quais são os meus direitos e também quais são os meus deveres. E nós chegamos nesse ponto em que o povo viu, eu tenho direito a um processo eleitoral íntegro, que não puxe sardinha pra nenhum lado, que respeite a Constituição, que respeite a lei. E não foi cumprido. E ele viu isso sendo descumprido na cara dura. E aí, o que ele vai fazer? É, por isso que eu entendo um pouco a galera que tá nas ruas pedindo intervenção militar. O que não tem o que fazer, monarca, não tem o que fazer. O que o povo vai pedir? É, porque ele viu um direito seu sendo lesado na cara dura. E se hoje desrespeitam esse direito pro meu candidato, amanhã o que eles podem fazer comigo, que não sou nada? Eu entro no sistema judiciário. É, você tá na sorte. Então, aí dá aquele desespero. Aí vem aquele debate antigo do artigo 142. Ah, intervenção militar. O que diz o artigo 142? As forças armadas são compostas por marinha, exército e aeronáutica. Então tá aí, primeira lição do artigo. As forças armadas são essas três instituições. Sim. Marinha, exército e aeronáutica. Aí ele segue. Com... Tendo como chefe supremo o presidente da república. O que quer dizer isso? Nada. Quer dizer nada. Tipo aquelas frases desgraçadas, infelizes, que quiseram copiar da Constituição dos Estados Unidos, mas que não serve pra nada, a não ser causar confusão. Por que que não significa nada? Porque um presidente, ele não pode falar assim, Forças Armadas, agora vamos lá no comitê de tal candidato, vamos lá... Matar todo mundo. Exato. Não pode. Ele não é supremo em tudo. As forças armadas são organizações marciais, onde seus soldados são treinados para a morte, porque a sua função princípio é defender o país em caso de guerra. É a primeira função. Pode crer. Então, se eu sou o comandante supremo, como diz a Constituição, eu posso mandar fazer tudo. Mas não pode. Porque o artigo, ele já vai, na sequência, desmentir essa supremacia do presidente. Entendi. Então, eu falo, Forças Armadas, Exército, Mariana Aeronácio, Chefia Suprema do presidente, bosta, cuja função é a defesa do país contra ameaças externas ou internas, de grupos terroristas, etc. Defender o país mesmo, matar ou morrer para defender o país. A integridade institucional. E, essa é uma, é a primeira. A segunda, garantir a existência dos três poderes. Não é nem lei e ordem, é garantir os três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Poderes esses que, legislativo, executivo e judiciário, podem requisitá-las para fazer valer a lei e a ordem. Ou seja, a mesma supremacia que o executivo tem sobre o exército, tem o judiciário e tem o legislativo. Então, esse chefe supremo não quer dizer nada, mas é uma palavra vazia. Aquelas infelicidades, está cheio de sua Constituição. Bom, o executivo, o legislativo e o judiciário, podem chamar o exército, a marinha aeronáutica, para fazer cessar o desrespeito à lei e à ordem. Sim. Aí, a gente imagina que é uma situação que, por exemplo, lembra da pacificação do Cabral e do Lula? A pacificação de mentiras que fizeram lá nos morros? Não lembro, o que aconteceu? Bom, quando o Lula estava na presidência, o Cabral era governador do Rio, eles fizeram aquela pacificação lá no Rio de Janeiro, etc. Aí mandaram o exército. Mandaram o exército. Porque naquelas áreas, alguma coisa acontecia, que a polícia não dava conta, e o exército foi chamado para restabelecer a lei e a ordem naquele local. Veja, é aplicação condicional. Mas o que ninguém nunca viu na história desse país foi e se o desrespeito à lei e à ordem vem do executivo, do legislativo ou do judiciário? Aí não tem resposta. Aí o povo, num primeiro momento, se apegando àquele trecho, a autoridade suprema do presidente, não tem como saber que não significa nada aquilo. Aí ficava, presidente, chama o exército. O presidente não pode chamar o exército para os outros. E o problema é que quem tinha que interpretar isso é o cara que está passando por cima da Constituição e não tem mais credibilidade. Esse é o ponto. Porque se eu falo que a lei está sendo desrespeitada, quem é que diz que a lei está sendo aplicada ou não? É o judiciário. Sim. E a função das forças amadas é manter os três. Ele não pode, mesmo que um deles seja a fonte, dizimar o poder. Porque a obrigação dele é manter. Ele tem que acabar, não sei como, ele vai acabar com o desrespeito à lei e a desordem de um poder, preservando esse poder. Aí é mais uma ginástica que você tem que fazer mental. Roberto Campos tem uma obra que ele destroça a Constituição de 88. É muito interessante ler o Roberto Campos quando ele escrevia sobre a Constituição Índia. Bom, o que eu imagino que pode fazer? Quando o problema vem de um dos três poderes, dois poderes precisam se sentar, tentar resolver e eventualmente chamar o exército para ajudar a resolver sem acabar com outro poder. Sim. Porque ele não pode deixar de cumprir a sua função principal antes de lei e ordem, que é garantir os três poderes. Mas isso nunca aconteceu. É, o Senado podia resolver a crise. A crise não precisa ficar de olho. Não tem case. Não tem case. Então o que o povo está fazendo? O povo está civil, tratorado, abusado, diminuído e pior ainda, lesado por quem diz o que é o direito por quem deve proteger a Constituição. E se quem tem que proteger a Constituição rasga a Constituição, para quem que eu vou reclamar? Fudeu. Realmente não tem saída mais, né? Então é uma situação muito ingrata. Então você acha que... Bom, a gente viu muitas imagens dos protestos, das manifestações, e aí num primeiro momento, quando chegavam os policiais da... Policial Federal, da Rodoviária Federal, e também militares, eles chegaram e apoiaram os manifestantes, o que é inédito, assim, na minha opinião. Eu nunca vi. E é também um sinal que a instabilidade política, ela não está só no povo, mas também está dentro das instituições, né? Porque quando um policial, ele apoia uma manifestação que pede intervenção militar, para quem não quer uma intervenção militar, é muito preocupante isso. E a polícia militar é militar. Sim. E o que é mais bizarro é que... Essa decisão também é muito bizarra. Porque para para pensar, a polícia militar dos estados responde ao governo dos estados. Se ela responde ao governo dos estados, elas não respondem para um ministro. Do federal. Ou o ministro, ele chama as forças armadas, agora ele não pode dar uma ordem direta bypassando a Secretaria de Segurança Pública. E é muito engraçada essa decisão também, porque ela fala assim, bom, a polícia não está fazendo o seu papel, a sociedade está sofrendo com isso, então vá lá, polícia, e se você não, se você não prender, se você não fizer alguma coisa, você vai pagar multa. Policial, vamos trabalhar, sua função é essa, não está cumprindo o seu papel constitucional. Essa é a palavra. Imagina como seria bom o Brasil se ele também falasse, olha, polícia, se vocês não investigarem, não prenderem, assassino, estuprador, estelionatário, perseguidor, ladrão, corrupto, vocês vão estar prevaricando, vocês têm que investigar direitinho e prender. Aí tá, a polícia vai lá, investiga, etc, com recurso baixo, que tem ganhando pouco pra caralho, mas vai lá, ela faz. Aí prende, aí chega no judiciário, solta. Agora o caminhoneiro, choque nele. É. Nada faz sentido, esse é o problema. E não faz sentido por conta do Supremo. Primeiro que o Supremo, ele não tem mais condição moral de impor que alguém cumpra a Constituição, porque ele mesmo não cumpre. Então, ele perdeu todo o poder político, o capital político que deriva da moralidade e do respeito que as pessoas têm com o cargo, né? Você respeita muito mais a decisão de uma pessoa no poder quando ela tem uma alta responsabilidade perante esse poder. Quando ela tem uma baixa barra, nenhuma responsabilidade perante o poder, os comandos deles ficam, entram passíveis a serem duvidados, questionados, né? Sim. Então, a gente, para mim, na minha visão, a gente está à beira de um colapso institucional onde é possível a gente ver no futuro, daqui a um, dois anos, decisões do STF sendo expedidas e não sendo cumpridas mais por facções dentro do Estado, entendeu? Então, é um colapso eminente, na minha opinião. São facções institucionalizadas ainda, porque a gente tem as facções criminosas, mas que não são institucionalizadas. A gente tem facções institucionalizadas e que nós pagamos por ela. Sim. Olha a inversão de poderes. E quando o pessoal, o Lula, ganhou, né? Aí começou o festival de besteira. Ai, eu votei pelo respeito às instituições. Tá. Então, a gente tem que respeitar as instituições. Mas as instituições também têm que se respeitar. Porque se uma instituição não se respeita, eu não tenho que respeitar. Sim. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Outra coisa. Ai, a democracia voltou ao Brasil. A democracia voltou para o Brasil. O Lula foi eleito como? Ah, por eleições democráticas. Tá. Então, qual parte que eu perdi que não tinha democracia no Brasil? E outra, o que é pior, ele venceu, eleições democráticas, venceu, venceu. Tá certo, ele venceu. Mas o processo eleitoral foi realmente democrático? Conforme diz a Constituição, a pessoa não sabe o que fazer. Então, ela tá apelando a tudo. Tá apelando a Deus, ao cacique, cobra coral. O STF tá lá. Tem um quadro do Magritte, que tá lá no Museu de Bruxelas. É famoso. Ele pinta um cachimbo e ele escreve embaixo. Isso não é um cachimbo. Então, o STF tá lá com o desenho de qualquer coisa que não é a Constituição e escreve embaixo. Isso é a Constituição. E ele espera que o povo acredite. Você acha que o Exército vai se movimentar de algum jeito? Ou ele vai manter nessa situação, assim? Não que eu esteja pedido por uma intervenção militar, mas... O Exército não pode agir sozinho. Sim. O Exército tem que ser provocado por um dos três poderes. Agora, como é que se provoca o Exército um dos três poderes contra outro poder? Tem que ter dois poderes. Tem que ter o Congresso e o Senado. Cadê o Congresso? Cadê o Legislativo? Mas também é uma hipótese. Porque isso nunca aconteceu. Veja que situação difícil. Já aconteceu a intervenção militar, né? Foram 12 dias de protestos e no 12º dia ocorreu realmente uma intervenção militar, né? Parece que é a estratégia da galera que está na rua agora. Eles querem causar uma comoção social tão forte que obrigue ao Exército a tomar alguma atitude, né? É, mas a gente não tem essa saída hoje. A gente tem trauma dessa possibilidade. Sim. O que ia ser um tempinho em 64 virou 24 anos. Sim. quase 24, 25 anos que teve a indireta do Tancredo que foi em 85 se não me falha a memória. Então foram 21 anos. 21 anos. Então, veja. E o que difere o MTST é que ele tem uma causa legítima, né? As pessoas querem moradia. A Constituição diz que todo mundo tem direito a moradia. O trabalhador rural quer trabalhar. A Constituição Federal diz isso. Então eles estão fazendo uma manifestação pedindo uma coisa que é factível. Agora, a situação do povo que está se manifestando agora por conta do processo eleitoral é que eles estão pedindo algo que é impraticável. Algo que realmente faça cessar, faça parar aquilo que está matando a democracia, mas que não existe uma resposta do que pode ser feito. É porque se eles realmente quisessem ir contra o Alexandre de Moraes meio que ignorando a Constituição, eles poderiam pedir um impeachment dele. Eu acho que se tivessem pessoas, essas milhões de pessoas que estão na rua agora, se elas, em vez de estivessem pedindo intervenção militar, estivessem pedindo o impeachment do ministro de Moraes e talvez eleições justas no futuro, talvez fosse uma pauta que todo mundo ia poder abraçar e aí teria talvez mais força esse movimento. Exatamente. Porque eu não consigo abraçar um movimento que pede intervenção militar, a gente não sabe o que é isso. Mas aí nós estamos falando de um ministro do Supremo, que é corporativista. Sim, sim. Uma coisa, eu pedi um impeachment de um político, político pedir impeachment de político. Outra coisa, é o político pedir impeachment do cara que vai julgar o Congresso inteiro. Se o nosso Congresso for realmente ficha limpa, não tem problema, ele peita. Agora, quantos por cento do Congresso Nacional não tem medo de uma canetada de algum ministro do STF? Eu acho que depois que o STF pode dar qualquer tipo de canetada, eu acho que não importa nem se você tem alguma coisa suja no seu passado ou não. Eu acho que até um cidadão de bem que está no cargo de... Isso é verdade. Ele vai ter medo do cara. Isso é verdade. Ele pode só inventar alguma coisa e me punir e quem que vai contestar? Entendeu? Então, a gente já está numa ditadura do judiciário. Se a gente quiser olhar de um jeito ameno, a gente pode até tentar, mas não vai ser verdade. É uma ditadura do judiciário que já está agravada no sentido que eles já tomaram tantas decisões ilegais que eu acho que não tem volta a mais. Talvez ainda não. Mas eles já tomaram muitas decisões que são ilegais na cara dura que corroeram todo e qualquer credibilidade que eles poderiam ter com a parcela da população que realmente entende o que está acontecendo. E aí agora você vê, tem o Lula, que é presidente, que deve muito ao STF. Muito. Tem um congresso que não é tão lulista assim, mas que pode ser corrompido e se não for corrompido, quiser fazer oposição, vai fazer uma lei, vai derrubar um veto, o que o STF vai fazer se tiverem os dois sincronizados? Anular. Anula, está errado aqui. Sim. Quantas leis não foram votadas, aprovadas, sancionadas, entraram em vigor e o STF não mandou suspender? Quem é o STF para mandar suspender a aplicação da lei? Isso não existe. Sim. E a gente, eu lembro aqui de três casos só esse ano. É preocupante demais, né? É o que o Rui Barbosa, todo mundo fala do Rui Barbosa agora de fato, o pior autoritarismo é do judiciário. porque você não tem para quem recorrer. É o que está acontecendo com esse povo agora. A gente não tem para quem recorrer. E se você recorre, eles mandam calar a boca. Sim. Sim, sim. E aí, 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 sim.